Olá pessoal, eu sou a Thaís do blog Amiga da Leitora e este é o Book Haul de Fevereiro. Hoje eu tive que mudar um pouquinho aqui o lado da câmera, então vocês estão vendo, né, meu cenário assim de um outro ponto de vista porque está chovendo, não sei se dá pra ouvir o barulho, e acabou a luz. Vocês devem ter percebido também que no sábado não saiu vídeo no canal, mas eu estou postando vídeo hoje, eu tive alguns probleminhas técnicos e não deu pra liberar o vídeo ontem. Não reparem se por acaso eu tiver com alguma coisa torta a minha maquiagem, porque realmente acabou a luz e eu estava me preparando pra gravar, tá bom gente? Esse mês de fevereiro chegou muita coisa, só que várias dessas coisas eu já despachei pro pessoal, né, pra Ana, pro Lucas e pra Fernanda. Então eu vou mostrar hoje pra vocês só o que chegou pra mim, mas pra vocês ficarem sabendo os outros livros que vão chegando durante o mês e que eu não mostro aqui nos vídeos, é só seguir lá no Instagram, que é arroba amigadaleitora, que vocês vão sempre ver eu postando as fotos das coisas que vai chegando. Também tem meu Snapchat, que é amigadaleitora, e eu posto também tudo que chega pra mim em tempo real. Esse mês chegou totalmente de surpresa pra mim, eu não estava esperando, o livro Corte de Espinhos e Rosas. Esse é um livro publicado pela galera Record aqui no Brasil e é um livro escrito pela mesma autora de Trono de Vidros, que eu vou deixar a fotinho aqui pra vocês verem de qual se trata. Esse é um livro de fantasia e ele conta a história de uma garota que pra sobreviver, ela vai pra floresta, pra caçar, né, e trazer comida pra casa dela. E um dia, meio que por instinto, ela acaba matando uma criatura pra se defender. Só que essa morte vai ter um preço alto e ela vai acabar virando prisioneira de um desses seres aí, né, fantástico, de um mundo totalmente diferente. A história é mais ou menos isso. Assim que eu ler, eu trago o resumo pra vocês, tanto em vídeo como resenha escrita lá no blog. Essa capa é linda, gente, maravilhosa. Olha o efeito que ela dá no vídeo. É digna de muitas fotos e na diagramação a gente tem espinhos sempre que começa um capítulo novo. Ainda em parceria com a galera Record, eu recebi este livro aqui, que é o Nunca Jamais, que é o Never Never, da Colin Hoover e da Taryn Fisher. Este livro vai contar a história da Charlie e do Silas. Os dois vão despertar praticamente, né, no meio da sala de aula, eles dão uma piscada e eles não sabem mais quem eles são. A única coisa que eles sabem é que os dois eram namorados e tem uma relação bem estranha, bem conturbada. Os dois vão começar a trabalhar juntos pra descobrir quem eles são, o que aconteceu e por que eles estão desse jeito. O livro, ele é bem fininho, gente. Ele é bem fininho mesmo, você lê super rápido. E ele é pequenininho também. Eu não vou ficar falando muito dele porque eu já li, ele chegou pra mim e eu li ele em dois dias, duas noites na verdade. Eu vou fazer um vídeo resenha deste livro, tá? Então se você quiser saber mais detalhes, eu recomendo que você se inscreva aqui no canal porque daqui a alguns dias o vídeo sai aqui pra vocês. Aí, eis que o site da Americanas faz uma mega promoção com livros de R$9,90, pré-lançamento e olha o que eu comprei. Espada de vidro, o segundo volume da série A Rainha Vermelha. Aí você deve estar se perguntando, mas Thaís, você nem leu A Rainha Vermelha. Sim, eu não li, mas eu pretendo fazer isso o quanto antes, tá bom? O livro tava apenas R$9,90. Frete grátis. Eu não poderia deixar de comprar, gente. Então, como eu sou uma pessoa muito legal, sou a melhor amiga de vocês, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Comprei dois. Eu comprei dois, sim. Porque um eu vou dar pra vocês. Eu vou sortear lá no blog através de um top comentarista. Então até esse vídeo ir pro ar, o post vai estar lá também. Então eu sugiro que você corra no www.amigadeleitora.com e se inscreva pra participar desse sorteio. Além desses livros, eu recebi aqui marcadores da Editora Record também. Na minha caixa postal esse mês, só chegou coisa pra minha avó. Mas a Janaína Alves, que é um amor de pessoa, me mandou marcadores do livro dela. Gente, olha que bonito. Coisa mais linda. Eu amei, viu? Muito obrigada, Janaína. Gente, eu amo marcadores. Eu tenho uma big coleção. Qualquer dia eu faço um vídeo pra vocês mostrando minha coleção de marcadores. E se você quiser me mandar um marcador do seu canal, do seu blog, ou um que você tem sobrando aí, acho que eu vou amar. É só me mandar na minha caixa postal. O endereço vai estar aqui embaixo. Manda uma cartinha também, eu vou adorar ler e responder vocês. Hoje é só. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, clica no gostei. Isso vai me ajudar muito com a divulgação. Compartilha com seus amigos e inscreva-se aqui no canal se você ainda não for inscrito. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!